Diversos proprietários da Tesla reportaram no Twitter que ficaram trancados do lado de fora de seus carros, após o aplicativo da empresa parar de funcionar. Segundo as reclamações, alguns foram deslogados de suas contas sem qualquer motivo aparente. O downdetector.com, site que mostra o status de vários serviços, também recebeu muitos relatos sobre a queda da Tesla durante cerca de duas horas, sendo a primeira por volta das 5h30 desta terça-feira pelo horário de Brasília. A Tesla oferece a opção de destrancar o carro com um cartão-chave, porém não é sempre que o proprietário o carrega, principalmente quando tem o aplicativo instalado. Portanto, se o usuário não tem o cartão e o app não loga, a situação se torna um grande problema ao motorista. Em nota, a Tesla afirma que estava ciente de todos os problemas envolvendo o aplicativo e que estava trabalhando para restaurar todas as funções. Ainda segundo a montadora, o app estava passando por manutenção de rotina. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br